Parlar ou em português falar, palavra que também é prefixo de parlamento, o lugar onde juntas as palavras formam debates e se transformam em leis. Nos países democráticos, parlamento é o lugar que reúne representantes do povo, membros eleitos para exercer funções legislativas nas esferas federal, estadual e municipal. São as câmaras de vereadores, o congresso nacional com a câmara federal e o senado e as assembleias estaduais. No caso nós brasileiros que vivemos numa república democrática, a gente imagina logo que o parlamento é onde a gente vai encontrar a representação popular. É onde a sociedade, no caso, vai encontrar um abrigo para discutir as ações, os problemas dos municípios, do estado, do país. O parlamento, no caso, ele é representado pelos parlamentares, que são as pessoas eleitas pelas populações, no caso, os municípios, os estados e da União. Em termos de função, o parlamento, além dessa função de representação da população, ele também tem a sua função de legislar e a função de fiscalizar os atos do poder executivo, que também é uma das funções mais importantes do que a gente tem hoje no nosso parlamento. O dia do parlamento foi estabelecido pela Lei nº 6.230, de 27 de julho de 1975, há 48 anos. Mas a data é uma referência à primeira Assembleia Geral Constituinte Legislativa do Império do Brasil, instalada no dia 3 de maio de 1823, há 200 anos. No Maranhão, a Assembleia Legislativa representa o parlamento estadual. 42 deputados parlam, usam a tribuna do plenário para tratar sobre temas de interesse da população. Um espaço plural, aberto à participação popular, nas comissões temáticas, audiências públicas e na construção de políticas de desenvolvimento social. A Casa do Povo, que tem um dia no calendário nacional para ser lembrada. O dia 3 de maio, o dia do parlamento. Eu acho que são dois momentos. Os parlamentos devem se abrir mais para a sociedade, eles devem ser cada vez mais transparentes, e isso envolve tudo o que é relacionado ao parlamento, não só a questão legislativa, mas também a questão administrativa dessas casas, e a sociedade também, claro, ela deve ter mais interesse em participar da vida cotidiana dos parlamentos, porque tem muita coisa que às vezes está sendo decidida aqui na casa, está sendo discutida, e a sociedade, a maioria dos seus membros, não dá assim muita relevância, mas depois que uma lei é aprovada, que é sessionada pelo governador, muitas das vezes as pessoas dizem, poxa, como é que isso aí passou na casa e ninguém discutiu nada? Tem esses dois lados, a questão do parlamento, dos parlamentos no caso, eles serem mais abertos para a sociedade, e a sociedade também querer conhecer mais os parlamentos como um todo.